E aí, pessoal? Eu vou falar desse filme que é muito, muito bizarro, que é o Entremundos de 2018 com o Nicolas Cage. Eu achei que poderia ser um filme bem diferente, achei que ia se tratar de uma temática espiritual, mas que fosse um filme sério. Mas não, a gente tem aqui uma coisa completamente sem perna em cabeça e o final consegue ser pior do que o começo. Então, a gente vai ter aqui um caminhoneiro que perdeu a sua mulher e a sua filha num incêndio e ele fica um bêbado, vive vagando, ele trabalha ali de caminhoneiro, mas trabalha muito mal e vai acontecendo essas coisas. Porém, ele acaba conhecendo uma mulher ali por causa de uma coisa que ele interrompe e ele acaba sabendo que a mulher tem um tipo de dom espiritual. Mas, de maneira nenhuma, ele pensou de contactar a esposa lá no espaço-tempo, né? Porém, acaba acontecendo uma coisa muito estranha, porque a filha dela estava em coma. E aí, acontecem cenas que tu não tem como entender o que está acontecendo, porém, a gente acaba vendo que a mulher acaba entrando na filha dela. E aí, vocês já podem imaginar o que esse filme vai virar, né? E aí, vocês já podem imaginar o que está acontecendo aqui.